O bambu, quando bem trabalhado, pode se transformar em instrumentos musicais, artigos de decoração e até mesmo em utensílios para organizar o ambiente de trabalho. Atento a muitas possibilidades dessa planta, a UFMT irá realizar ainda este mês uma oficina de construção de luminárias e instrumentos. Tudo tendo como matéria-prima o bambu. Há nove anos, Paulo César descobriu que o bambu, facilmente encontrado na natureza, poderia servir como peça de enfeite, como luminárias em forma de tótens ou até mesmo instrumentos musicais. Por curiosidade, eu comecei a pesquisar sobre espécies de bambu e por necessidade também, que eu estava sem emprego aqui, comecei a desenvolver alguns tipos de luminárias, sabe? Comecei a desenvolver outros tipos de instrumentos e com isso eu comecei a pesquisar mesmo a sonoridade do bambu, né? Eu acho que ele é muito útil na questão de construção de instrumentos quanto na questão de construção de luminárias e construção civil e várias outras atividades, sabe? Aluno de licenciatura em música pela UFMT, Paulo uniu o conhecimento prático com a fabricação de instrumentos ao conhecimento teórico aprendido na universidade. E o resultado foi de instrumentos artesanais, como o saxofone de bambu, que arrasa ao reproduzir a música asa branca. A flauta de bambu também produz um som semelhante àquela tradicional. E tem instrumento que não produz melodia. Este é o pau de chuva. Uma oficina que ensina a transformar o bambu será promovida na UFMT nos dias 22, 23, 29 e 30 de agosto. As lições vão envolver vários tópicos, do plantio ao tratamento do material. E é claro, a oficina vai ensinar também como arrancar sons do instrumento 100% natural. As oficinas, elas terão dois módulos, né? O primeiro módulo será... vai ser a construção de luminárias, dois tipos de luminárias com bambu gigante e bambu amarelo, sabe? E o outro módulo será uma construção de instrumentos também. Falta pife, didiridum, pau de chuva e bambu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL